Olá, meu nome é Bernardo Carneiro e esse é mais um Minuto Sejuspe. Confira a seguir as principais notícias da semana. O secretário Rogério Greco e o promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Paulo César de Freitas, estiveram em quatro unidades prisionais de Belo Horizonte. A PAC Feminina, o Seresp, a Penitenciária Estevão Pinto e a Casa de Custódia da Polícia Civil. A presença do secretário nestas unidades faz parte das visitas feitas periodicamente nas diversas unidades do Estado, com o objetivo de conhecer de perto os problemas, necessidades e as iniciativas de sucesso. Mais de 300 profissionais que atuam em todo o Estado nos programas de prevenção à criminalidade da SUPEC participaram na quarta-feira do primeiro webinário da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. O evento trouxe como tema as práticas inovadoras na prevenção de violências e da criminalidade. Em cerimônia realizada na segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais entregou 469 pistolas calibre .40 para a Sejuspe, que serão utilizadas pela Polícia Penal. As armas estavam em uso na Polícia Civil, foram todas vistoriadas e serão substituídas por pistolas calibre 9mm, novo padrão da instituição. O evento foi realizado na cidade administrativa, em Belo Horizonte. O presídio de Lempomuceno, no sul de Minas, em parceria com comerciantes locais e a Prefeitura Municipal, iniciou na segunda quinzena de novembro a fabricação de blocos de concreto. A produção é de aproximadamente 100 peças por dia. Dois detentos, que já trabalhavam internamente na manutenção das instalações da unidade, atuam na confecção dos materiais, que estão sendo utilizados para a reforma de selas e do prédio administrativo. E atenção! 5 mil servidores da Sejuspe ainda não abriram ou regularizaram a sua conta no Banco Itaú. O prazo foi prorrogado até o dia 6 de dezembro. Para receber o salário em janeiro, procure imediatamente uma agência do Itaú ou acesse o site. Acompanhe as notícias da Sejuspe pelo nosso site, pela intranet e também pelas redes sociais. Siga o Instagram da Segurança, do DPEM e fique por dentro. Um ótimo fim de semana a todos. Até a próxima! E até a próxima!